As grandes hidrelétricas ainda são a base da matriz energética brasileira. Só que num país de muita luz solar e regiões de ventos constantes, as fontes alternativas crescem como opções de energia limpa e de preços competitivos. Ponto para o meio ambiente e a economia popular? Nem tanto. Para que isso aconteça, é preciso mudar a legislação. Hoje, só os consumidores acima de 500 kW têm acesso ao mercado livre de energia. Residências, pequenos comércios, pequenas indústrias, ou seja, nós, a imensa maioria da população, não temos essa opção. Um projeto de lei do Senado pretende corrigir essa distorção. Na terceira audiência pública para debate do tema, representantes de associações de geradoras de grandes hidrelétricas, termoelétricas e de energia limpa defenderam pontos de vistas divergentes. O que preocupa a Abragel, um dos pontos, é que existe uma quantidade muito grande de energia no mercado livre hoje, descontratada e que recebe subsídios implícitos que distorcem a competição no mercado livre. Precisa desses pontos para que a gente atenda a sociedade e mantenha e tenha uma competição justa e isonômica. A participação da Abragel atual é com o sistema Nordeste, onde nós temos uma forte inserção de eólicas, 70% do sistema Nordeste e a tendência é cada vez maior. Não somos contra, de maneira nenhuma, essas inserções. A fonte é uma fonte barata e deve ser inserida, mas ela necessita de complementariedade. O Brasil tem sido um paradigma para a grande utilização de fontes solar e eólicas, que pela sua intermitência necessita de fontes não intermitentes, que é a hidráulica e a térmica, para propiciar a sua integração, dar confiabilidade e segurança no suprimento de energia elétrica. O presidente da comissão lembrou que a abertura do mercado livre deve ser um processo capaz de garantir a segurança de investidores e consumidores. O projeto trabalha também dentro de uma perspectiva de segurança jurídica, de segurança contratual, porque ele estabelece um cronograma, será uma mudança gradativa, não será uma mudança abrupta. Portanto, o sistema terá condições de se adaptar, mas o objetivo, sim, é corrigir as distorções existentes.